Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, é hora que você estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o carro trackday mexicano, o VULV 05, com seu motor Ford EcoBoost 2 litros e 16 válvulas, que gera 42.8 kgfm a 2.000 RPM e 288 cv a 5.500 RPM. Motor central e tração traseira. A pista é MAPEUD Canadá. O motor EcoBoost é basicamente o Ford Duratec, tem bloco, tem bloco, cabeçote de alumínio, bucão de válvulas variáveis, uma cabeçote acionada por corrente metálica, corretores variáveis, turbo, circular e injeção direta. Olha a rabiada! E se você está perguntando, sim, é o mesmo motor do Fusil, com mais cavalaria do Ford Fusil. Até piscina e freio Brembo tem. Olha a rabiada! O câmbio é manual de seis marcas. Agora na segunda, a rabiada! Olha a rabiada! Olha a rabiada! Olha a rabiada! Agora na segunda, o câmbio é o KT-OSP300? O KT-OSP300? O Arial Atom? O BAC Mono? O KT-MX Ball? Bom, a senhora resta volta rápido pra ver, né? O que o cara pega aí? Olha a rabiada! Olha a rabiada! Olha a rabiada! Bom, galera! Agora, vamos pra nossa volta rápida em visão externa. Bom, galera! Agora, volta rápida, o VU05, o carro Trackday mexicano. Colocando na pista seu motor central, sua tração traseira, seus 42 pontos de torque e seus 288 cavalos na pista. E seu câmbio no nosso esmachos. Agora, a nossa dúvida, será que bateu o KT-OSP300R? O Arial Atom? O BAC Mono? O KT-MX Ball? Bom, só resta a volta rápida pra ver, né? Vamos vendo o que deu. O peso dele é 725 quilos. Ou seja, não é muito lento. A mais leve que muito caro popular por aí. Dá pra notar que ele dá uma agenteirada, por um Kiko pareça, apesar do motor central. Não sei se é a proposta, não sei. Faltou colocar motor 2G, 3 é com o Boost na pista, né? É, vai em direção com os torcedores. Os fãs da Ford e os mexicanos do Avon não tiveram que comemorar, mas também não tiveram que se decepcionar. A curva difícil e a rabiada. Ó a rabiada. Mexiquei, tempo de volta. Um minuto, um segundo e 599 milésimos. O que o deixou na 43ª colocação geral. Entre a Ferrari F12 Beleneta e a 4ª Escuderia. E, nos caros track day, ficou só à frente do KT-MX Ball. Bom, galera, é isso. Se gostou do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau.